Mais do que a mãe da biomedicina estética, é a primeira empreendedora, ou revolucionou o mercado, assim. E aí, quando você falou da data, então é um marco mesmo, porque tem a biomedicina antes de 2010, de 2010 a 2010, e a biomedicina após 2010 a 2010. Esse ano, que passou em 2022, em setembro, eu fui homenageada pelo Conselho Federal de Biomedicina pelos 12 anos de biomedicina estética, né? Que foi em 2022. E o doutor Silvio, mesmo disso, mesmo doutor Silvio, que me incentivou lá atrás. E ele falou assim, olha, se não fosse a Ana ir atrás, tudo, hoje nós não teríamos o que nós temos da biomedicina estética. Hoje a biomedicina estética, de 36 habilitações que o biomédico pode atuar, ela é a segunda de preferência do biomédico. Olha isso. E ela é a mais nova, ela é a segunda. E assim, antes sempre foi análise clínica, análise clínica, laboratório, o Roger deve saber disso. Análise clínica, né, Roger? O meu é de análise clínica, e a habilitação é. Pouquíssimas pessoas é acupuntura, e aí nós passamos de repente todas essas, e a gente assim, hoje quase que 70% das pessoas que procuram biomedicina numa faculdade de biomedicina, procuram pra fazer estética. Olha que legal. Mudou a cara da biomedicina. 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 Obrigado.